Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. Estamos aqui com o prefeito municipal de Itapes, Silvio Raffaele. Silvinho, esse tipo de evento que o consulado do internacional de Itapes está promovendo não deixa de ser boas ideias para o nosso município, principalmente esse jantar que se espera promover em outubro. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu acho que essa disputa legal que a gente tem entre quem faz melhor, o consulado gremiço e o consulado colorado, funciona muito bem. Já funcionou aqui em outras épocas, fazendo campanhas inclusive conjuntas. E eu acho que é uma oportunidade ímpar que tem do pessoal fazer campanhas humanitárias aqui, campanhas de ajuda e tal, e além de promover o clube do coração. Então eu nunca neguei o meu clube, como tu também não nega o teu. E a gente faz isso com muito carinho, eu acho que é uma coisa muito boa. Silvinho, e voltando para a nossa aldeia aqui, como é que tu acha que estão se articulando os candidatos aqui para a nossa próxima eleição? Eles estão começando a trabalhar, é natural isso, a oposição começa a se organizar. Vejo que já lançaram alguns nomes, esses nomes estão tentando se consolidar no plano, mas no nosso partido, por exemplo, ainda não chegou ainda um consenso. Temos vários nomes, né? E esses nomes ainda não foram escolhidos, vão ser escolhidos. Nós temos a nossa convenção lá em 20 de julho, por acaso é dia do meu aniversário, 20 de julho a 8 ou 4 de agosto, vai ser escolhido o nosso candidato. Mas tu acha que tu vai ganhar esse presente, assim, dizendo Silvinho, o Silvio Rafael, o senhor é o nosso nome para a reeleição? Não, 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 eu estou fora da reeleição, eu sou coerente com o que eu falei desde a primeira entrevista que eu dei para vocês, como eu dei na rádio, como eu dei nos jornais, eu acho que um mandato só é o suficiente. Eu queria que esse mandato tivesse 5 ou 6 anos para te poder fazer aquilo que tu acha que pode fazer, porque o primeiro tu aprende, quando tu começa lá num ano e meio a andar o processo, aí vem uma eleição que é a presidencial e estadual e corta o teu mandato no meio, enfim, uma eleição secciona uma a outra no meio. Para encerrar, prefeito, então Evânia, João Paulo, Celeste, podem dormir sossegado, que não vão encarar o Silvio Rafael nas próximas eleições municipais? Com certeza, e com certeza também no outro dia da eleição, quando tiver um ganhador em TAPES, ele vai ter uma sala especial na prefeitura, onde eu vou passar tudo que eu passei nesses 4 anos de acertos e erros, de discussão, com certeza vou passar para essa pessoa que vai estar lá. E eu tenho certeza que assim TAPES ganha, porque eu acho que a gente tem que passar o aprendizado, tu tem que ir um para o outro, eu queria poder contar com todos esses prefeitos do meu lado e a gente pudesse conversar, mas tu sabe que por questão partidária, a aproximação não é muito fácil, mas eu queria ter esse conselho de ex-prefeitos para a gente discutir numa mesma mesa, onde é que tu fez, o que tu acertou e o que não acertou. Prefeito, o senhor diz que está fora, Tejada, quando entrevistado, também diz que está fora. Quem são os nomes fortes que o PDT tem para encarar essas novas eleições aí pela frente? Eu acho que o ex-prefeito Tejada não pode dizer que está fora, ele é uma figura que contribui com a política, ele faz política sempre e eu acho que gosta da política. Ele é um nome, nós temos ele, o Clowny, nós temos o doutor Francisco, que foi uma grata satisfação ter o Francisco do meu lado, eu acho que o Francisco é uma pessoa que possui todas as características para poder assumir. Tem o vereador Leonardo, tem o vereador Hélio, tem o Paulinho Moraes, nós temos uma infinidade de nomes, então por isso que eu te digo, nós agora chegar e lançar um nome, por que nós temos que lançar um nome? Nós estamos governando, nós estamos trabalhando com a máquina, mas com a máquina republicana, sem beneficiar ninguém, eu não tenho nenhum secretário que vai ser candidato a nada. Eu posso sentir minha face quando eu estou com você, mas eu amo isso, mas eu amo isso, mas eu amo isso. Eu posso sentir minha face quando eu estou com você, mas eu amo isso.